Olá a todos, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolana, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha o link da notícia. Elana estava sozinha no quarto do líder, observando as fotos da família. A sister abraça o porta-retrato emocionada quando houve batidas na porta. Ontem à noite, ela chorou. Confinada, ela chega à porta e encontra Isabela. Isabela perguntou, você sabe fazer feijão? E ela respondeu, feijão eu só sei botar de molho e cozinhar, né? Aí Isabela esclareceu, eu nunca fiz feijão na vida e não sei como é. Aí Elana respondeu para Isabela, eu sei fazer, eu boto na pressão e pronto, qualquer coisa eu faço para você e peço para a Tereza me dar umas dicas. Isabela então explicou que fazer o grão, que ia fazer o arroz depois da academia. O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe, fique ligadinho no nosso canal. Essas e outras informações você vem aqui na sua WebTV Angola. Eu vou ficando por aqui galera, fui! Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil.